E aí galera, mais um vídeozinho dos mulek, aí show. Mas Fico, qual o console que você joga? Xbox One. Você joga no Xbox One? Não, não é no Xbox One? Beleza, então fechou. Fechou, fechou, eu tenho. Fechou? Só falar o dia e a hora. Por que não agora? Agora, na tr... Posso ligar aqui? Terça-feira atrás da escola. Na rua da igreja, seu lixo. Na rua da igreja, atrás da capeta. Não, atrás da capeta o pessoal fica beijando lá. Lá é o lugar para os casais. Porra estéreo. É foda, é foda. Não, mas eu queria atrapalhar aqueles filha da puta. Eu vou para São Paulo, que lá vai ter o presencial da Liga dos Youtubers. Eu vou dia 7. É muito legal, só não lembro de ter perguntado. Mas beleza. Eu tô te falando, porque nós somos amigos. Ai, olha, na moral, mano. Ai, eu caí, eu caí. Onde tá, onde tá, onde tá, onde tá. Aí mesmo, nesse respawn aí da esquerda, tá ligado. Ah, já tamo mirando aqui. Já tamo mirando aqui. Olha, é muito chato, né, mano. Ah, mó cuzão, mano. A moral. Já me viram aqui, já. Turn it down for Waza. Turn it down for Waza. Alguém entende alguma coisa aqui? Oh my God, volta, volta, volta. Turn it down for Waza. Salve, salve, salve. Fomos explotados, afim. Eu não fui nada. É cozinha, gente? Olha o fundo. Tô cozinhando. Nossa, tá faltando uma janela ali, Klan. Eu arrancar as janelas pra fazer as câmeras, o Yona. Tem alguém aqui na cama. Os caras não vão vir, não, mano. Tão esperando o pau-trap lá ainda. Aqui, ó. Eu explotei um cara ali, ó. Não sei nem aonde. Filha da puta. Tem aí na escada, hein, mano. Cuidado aí. Deve embaixo, deve embaixo. Tá subindo a escada. Eita, caralho. Ah, me pegou. Ele já tava mirando ali. Na escada, na escada. Cada um, né, mano? Embaixo. Tá subindo aqui? É. Ó o cara. Tô com muito medo. Tem um dentro do bar, ô Patif, eu acho. Ih, tem um aqui, ó. Calma, calma. Eu tô vendo ele. Escada embaixo, Stereo? É, a Twitch. Não sei se já mataram. Ih, Yona. Agora fodeu, hein. Ele vai subir de novo. Avisa quando ele estiver subindo a escada. Os inimigos estão com o refém. Os inimigos atingiram. Boa. Boa pra caralho. Subiu, Yona. Subiu. Ele matou o refém. O cara chegou. É um player. What the fuck, velho? Esse aí tava tremendo. Esse aí tava emocionadíssimo. Vamos jogar uma treta lá. Vamos jogar uma treta no ar aí, ó. Ô, vou quebrar o galho e vou de Lugero, hein. Quebrar o galho. Ó o maluco até saiu. O maluco saiu. O maluco quitou. Quitaram o M, né? Não, ele saiu. Quando é chutado, parece que foi expulso. Ele quitou mesmo. Galera, todo mundo comete erro. Puxa. Alerta. Galerta, todo mundo comete erro. Não, beleza, só porque eu não tenho um Black Widow Chroma X. Você tá falando isso de um tecladinho? Não, não. Chroma X versão 2016 exclusiva. Aí, xingando você na sua própria casa vai deixar esse peladinho aí. Ah, inveja, inveja. A finca é todo invejoso. Só porque ele nunca foi pra gringa por causa do FIFA. Só porque eu sou melhor no jogo que carrega o canal dele e que ele vem querer ser invejosinho. Só porque eu tenho mais título no FIFA do que ele e eu não sei porque eu nem jogo no FIFA. Você ganhou o BGS, não ganhou. Eu não, é BGS. Você já conseguiu andar na BGS. O Paty foi pra França. Sabe o que é França? O Paty fala francês por causa do que. Ah, meu, esse bocú então. Super amigo, toma trouxa. Nossa, já foi ontem. A porra, Iona. Ai, mano, na moral, mano. Ai, não vai mais te chamar. Ai, ô, Ione, eu morri por sua calma, velho. Ô, caralho, tio, na moral, tio. Ô, matou o cara que eu matei, senhor nego. Ô, caralho, mano. Esse spot aí é maneiro, hein. Olha, filha da puta. Você tava onde? Aqui, ó? Matar o refém ali igual o cara? Ah, mano, como esses caras mandam essa bala? Onde que tá? Você é burro, isso, velho. Atrás do refém. Mata o refém aí. Mata o refém aí, vai, vai, vai. É que eu não tô com a mira afiada. Pra jogar mais um ódio, matar o refém pra jogar mais um? Não, 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 não. Não, 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 não tô brincando. Esse cara joga bem aí. Aí, 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 nas costas, mano. Atira, filha da puta. Mano, não adianta. Tem que morrer, tem que morrer mesmo. Caramba. Ó, Pico, porra, era só atirar na frente ali, mano. Aí, tem que tomar pau pro Adolfo mesmo. Vou chamar ele. Isso aí, não. Vou chamar ele. Olha isso, olha isso. Entrou de bundinha. Entrou de bundinha. Nas costas aí não tem como, né, filhado? Nossa, eu... O cara veio dando mó ré no Kibe ali, ó. Fica vendo, ó. Por causa do Iona, mané. Não, o cara veio dando mó ré no Kibe. Do Iona não, do Afinco. Do Afinco, é? Ah, irmão. Se liga, irmão. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, junto. Ai, não tem respeito aí, cara. Afinco, mas caso você perca para o Patif, mesmo assim você vai postar o vídeo no seu canal? Tá prometido aqui. Vixe. Ó, e Afinco, é uma partida no meu canal e uma partida no seu canal, beleza? Duas partidinhas. Beleza, então. Nossa, Afinco, Afinco, você tá me desafiando porque, assim, eu honestamente acho que eu vou perder. Aliás, eu espero que eu perca, mas... Não, eu espero que eu perca, de verdade, assim, porque se você perder Afinco... Vai ser feio, hein, mano? Nossa. Eu faço questão de zoar o Afinco para sempre. Para sempre, eu vou tatuar, eu vou tatuar chupa-fingo. Passa um drone aí, mané. Ô, viado. É da hora que a galera aqui não fortifica porra nenhuma. Vou fortificar aqui que eu sou maluco. Só mais 10 segundos. O inimigo tem a localização do refeito. Quer saber? Eu vou tentar fazer um bagulho muito louco aqui, tio. O que? Ficar dentro do respawn esperando os caras? Não, eu vou ruxar na garagem. Aí é foda. Nasceu aí, Badinho? Está estreando o inimigo. Acho que nasceram lá para o respawn do vinho, mano. Lá para o respawn do vinho. Eu vou fazer aquele F10 do Yona lá. Fazer aquele F10 do Yona. Nossa, Afinco já... Afinco, de onde você morreu? Passa a calma pra nós. Nossa, Afinco é muito... É, onde é que você estava lá? Aqui, ó. F10 aqui, Yona. F10 aqui, mano. Aqui? É, peraí que eu não estava... Não, do outro lado. Não, é lá em cima, mano. Lá em cima. Os caras não vieram pela garagem, mano. Que merda. Os caras estavam lá naquela pedra, Lá, Yona. Tá ligado? Que tem como subir lá. Derruba aí, ó. É, foi... Bateu o deck bird. Boa. Pô, que pistola da hora saiu do Yona, velho. Tão tá no cu, Yona. É, foi aí que eu morri, ó. Ah. Já estavam na pedra. Caralho! Porra, errei a câmera. Yona, 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 é isso. Não! Eu batatei demais. Vai matar. Tem lá no fundo, Uncreative. Descuidado. Mas sai daí porque você vai tomar de cima aí, ó. Tem cara em cima aí que matou o Yona. Fica ligeiro. Ah, matou eu, mano. Na moral, eu vi o cara te matando, Yona. Eu fui lá tentar te vingar. Puta, batatei o rolo. Morre, viado. Ah, não é possível, mano. Não, isso aqui não foi o bocão. Como o cara não acertou a sua cabeça, hein? Não, então, mano. Mas como é que eu não acerto a cabeça do filho? Ele tá deitado, ele tá deitado. Ele tá deitado. Na caixa... Pô, tem mais que tá muito fraco, hein, mano. Lá, lá mesmo, só que ele tá deitado na esquerda, mano. Ele tá deitado. Aí, ó. No lado da caixa, na esquerda. Tô sem mira. Tô sem mira, peraí. Ah, eu tava sem mira, mano. Calma, calma. O pulso não vai ganhar. Vai ganhar sim, eu confio. 1x3. O pulso é hack, velho. Ai, 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 ai. Tá, vamos pegar o refém. Entrou lá, pulso. Entrou no pulso. 2x2, 2x2 naquele spot lá que a gente tava. Vai, 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 pulso. 10 segundos, 10 segundos. Vem, calma, eu vou jogar o pulso. Capturaram o refém, pulso. Vara essa parede. Não, não precisa. Você vai matar o refém? Ele se matou, ele matou o refém. Boa. Não mata o refém de qualquer jeito, mano. What a play. Mistério. Um pior que o outro, hein. Ai, meu Deus. Não dá pra jogar com esses caras, não. Afinco ficou até em silêncio. Afinco, a gente tá brincando, viu, Afinco? Não, amigo. Tô aqui. Fica magoado, não. Afinco fica... Ah, eu não tô brincando, não. Vai se fuder. Eu tô, eu tô. Afinco ficou magoado, porque ficaram chamando ele de viado naquela hora? Ah, o rato, ele some, aí ele aparece. Aí ele some. Aí, falou... Eu gosto do rato, entendeu? Não sei o que, irmão. Ah, para de ser falso, Afinco. Você tá falando mal dele até agora, aí. Tá falando mal do rato até agora, mas... Ah, que eu não gosto, que o rato vira um mini ratinho. Afinco é muito lixo, mano. Uma louca não vale nada, velho, na moral. O ratão que é um homem, mano. O ratão que é um anjo, mano. Um anjo, que é ele? Falando mal do mini ratinho, que é isso? Pô, que é, mano, que é... Ah, o ratão é a moral. Agora vai tomar no piso. Caralho, mano. Que que é isso? Essa porra do carrinho, velho. Eu até agora não sei que porra de barulho que é isso que o rato faz, mano. É, 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 é frescura, rapaz. Caralho, você tá foda hoje, hein? Morreu com o choque do bandite ainda. Não vai rolar a gravação lá do carrinho, não, né? A valquíria e mais um tá lá dentro. Ah, mano, o Drizzy não chegou? Pra te ficar jogando pra lá. Certeza que ele chegou e foi direto pra cá. Nossa, que braço. Olha o Cap'kan aí, ó. Valeu. O Sério me salvou, mano. Eu ia cair no Cap'kan depois de anos. Sem cana essa porra. Em baixo, em baixo, em baixo. Tão gravando aí? Tão gravando? Tão, tamo, tamo. Ah, ele não me chamou. Ele chamou, Ratão? Você não conseguiu entrar naquela hora, lembra? Ele tá aqui, ó. Olha o pezinho aqui, ó. Olha o pezinho aqui, ó. Vai nisso, devagarzinho. Nossa, o Sério é rosa, ele matou ele. Finaliza, Sério. Senão eu vou roubar seus kills, Sério. Malucinho, Sério. Não! A Valkyria tá dentro do refém. Ah, eu vou jogar Minecraft aqui. Acabou? Ganhamos? Ah, mano, eu não fiz nada, velho. Eu vou jogar... Ah, mano. Eu vou colocar isso aqui só porque a gente fez bullying. Tu deu a calma, né? Tu deu a calma. Só porque eu fiz bullying com a Finco. Ele foi atrás... Qual que vai ser o nome do vídeo? Fiquei na frente de você, sendo que eu sou youtuber de FIFA. Chupa, Patinho. E o youtuber é de merda, hein? O youtuber é de FIFA? O youtuber é de pica, é isso que você é? Ai, que delícia. Ai, é nóis. Foi.